Música Olha essa placa ai ó Shinagawa Futo É a Dima Shinagawa Estação Música 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 Vamos lá. A fila que tá nesse lado aí, ó, no lado esquerdo. Ah, o pessoal vai subindo a Chotoku pegar a Higashikanta. Eu tô na rota agora 316, aí agora eu tava na 6, peguei a 316, agora eu vou pegar a 15. Depois da 15 eu vou pegar a 131. E depois 132, a rota. E depois 132, aí eu vou pegar a 131, aí eu vou pegar a 131, aí eu vou pegar a 131, aí eu vou pegar a 131. E depois 132, aí eu vou pegar a 131, aí eu vou pegar a 131. E depois 132, aí eu vou pegar a 131, aí eu vou pegar a 131, aí eu vou pegar a 131. E aí eu vou pegar a 131, 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 aí eu vou pegar a 13 Vamos lá. 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 Obrigado por assistir.